Pela primeira vez o Alei vai fazer um resgate de uma carpa E se dá bem Consegui pegar uma carpa gigante, enorme, de um quilo E lá vem ele Um resgate da carpa gigante de um quilo Ele está chegando com a carpa gigante de um quilo No jão bobo que saiu correndo Igual o Nura Igual o Nura fez Está tomando Estou Trava o remo do lado esquerdo no chão Trava o remo do lado esquerdo no chão Aí ele vira Dá um RL Não é pequeno não, é grandinha Levanta com as duas mãos sempre fixa É grandinha, está cheio de oveira Está cheio do que? Oveira Vai ser minha, está com a barriga cheia Segura o barco É âncora Deixa aí que eu vou jogar a ceva lá Dá um jet Dá um jet Ah, um quilo e seiscentos Um quilo e pouco Vamos pegar a balança Estava fisgada já É Embaixo lá ela corre pra caramba Na hora que eu puxei a linha Deu aquele tranco E olha aí, olha o que estava falando na garrafa ali Era o barco que estava andando pra lá O carro da garrafa Mas o Niva também fez uma coisa Caralho, olha lá a garrafa andando Era o barco que estava andando Se você tem ideia Se é o barco ou não Você tem que enfiar o remo dentro d'água Pegou rasgato Rasgou a boca Sabe quando ia escapar? Nunca Esse não escapava É o que pegou bem na parte grossa da boca Então você tira um anzal O dedo, ó Aí ela se bate O anzal enfia no seu dedo Eu arranco o meu dedo fora Aí você vai parar lá no PS Olha, não Cara, olha só Atravessou, caralho Tem que pegar um alicate É, aqui vai ser fora Sai não, Claudio Já saiu Essa peça É só pegar a bilha furada Ela fugindo agora Pegou o bornau Vai pegar o samurai agora Pra colocar dentro Ai, mano Bagulho da porra Traz o potinho aí Então Agora falta 37 das 40 Que a gente vamos pegar Que a gente vai pegar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.